Vai ser um jogo difícil, é um jogo pegado, no primeiro turno a gente teve a oportunidade de enfrentá-los e foi um jogo muito difícil, que a gente acabou conseguindo o placar na final, viramos o jogo, a gente sabe que é uma equipe que joga junto já há muito tempo, mas a gente acredita que não fosse o nosso grupo, o nosso futebol, e a gente tem tudo para sair com um resultado positivo e conquistar a direção da classificação. Legenda Adriana Zanotto